Galera do Youtube Uma javalizeirinha de 10 polegadas Galera, essa semana eu tenho feito muita faca Muita javalizeira Meu colega disse Eu quero uma, mas quero menor Então fizemos uma de 10 polegadas 5 milímetros de espessura Com o doce rosqueado Passadorzinho de fiel O cabo é a madeira de Canela Ficou uma faca Extraordinária Boa Afiei ela agora A pouco também Desenvolvendo Show de bola Gostei muito Do resultado final Agora saio empacotar O que vocês acharam Essa faca Gostam de 12 Preferem 12 polegadas ou 10 10 eu gostei do tamanzinho Ficou um tamanho bom Para manusear Principalmente 12 polegadas é bom Porque Você pode cortar até vara com ela Na mata No mato Show de bola Está polidazinha Corte E é isso aí Ficou um tamanho bom Ficou um tamanho bom Ficou um tamanho bom Tchau, tchau.